Oi pessoal, já tô aqui de volta com mais um vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês o que que o Fabrício tá fazendo. Olha quem tá aqui, gente. Tá encabulado que eu te peguei? Tá assistindo o que? Vamos mostrar pra todo mundo o que que você assiste. Anime, anime, gente, olha. Olha, mas o que que você tá fazendo? Conta aí. Conta pra turma. Pegando comida. Comida? Fazendo janta? Vamos lá, vamos lá. A comida já tá praticamente pronta. Só falta batata. Tomatinho picado, um prato quebrado aqui, que foi eu, gente, que quebrei ontem. Não fui eu aqui, fique registrado. É, é porque eu coloquei o pedaço da melancia aqui em cima e peguei uma faca grandona aqui, ó. Peguei essa faca aqui e fui cortar a casca da melancia. Aí bateu com muita força, quebrou o prato. Tá aqui porque a gente tem que embrulhar num jornal pra poder jogar fora. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, gente. Vamos bisbilhotar aqui? Ele fez arroz, arroz branco. Tá fazendo um ensopado aqui de batata. Ah, são aquelas batatas pequenininhas, né? E que ele cozinha ela inteira. Fica uma delícia, gente. Né? Muito bom. Então, ó, o cozinheiro aqui de casa. Fabrício. Ô, gente, vocês perceberam que o Fabrício cortou o cabelo? Olha lá, ó. Até passou a mão no cabelo. Aleluia. Só pra ter certeza que o nosso cabelo sabe. Viu? Tá com o cabelo arrumadinho, né? Tá até parecendo gente agora. Vem, mamãe. Aí eu também vou mostrar pra vocês a minha fonte. Já tem um tempão essa fonte, né? E eu não tenho passo a passo no canal, mas eu vou... Não, não fiz. Mas assim que eu fizer a outra, eu vou fazer o passo a passo. Mas eu vou mostrar pra vocês ela ligadinha, assim, como que fica bem legal. E Fabrício vai continuar aqui preparando. É, mamãe, tem que dar uma olhada na batata. Vai lá, vai lá. Tá pegando. Tá? Aí, então tá, gente. Então, vem comigo. Vamos lá ver a fonte. Ah, tem uma coisa que a gente tem que contar. Eu vou mostrar a fonte e eu e Fabrício vamos contar o que aconteceu aqui em casa. O susto que nós levamos essa semana, né, Fabrício? Mas vamos lá ver a fonte primeiro. Vamos lá. Vem comigo. Ai, vem comigo. Deixa eu virar aqui. Tô toda torta. Vem jantar também. Hã? A janta está pronta. Ah, daqui a pouco não adianta. Ai, ai, desliga aí. Pessoal, essa aqui é a minha fonte. Eu queria mostrar pra vocês já há um tempão, olha. Aqui, olha. Eu fiz ela aqui, olha, toda no cimento, é lógico, olha, imitando pedras. Aí, aqui, olha, eu fiz essas joaninhas aqui de cimento também. Deixa eu tirar aqui. Mas eu coloquei aqui, por enquanto, porque aqui eu deixei aberto e aqui tem uma terra aqui, olha. Porque eu tinha plantado, colocado uma plantinha aqui, sabe? Uma suculenta aqui. Mas ela acabou morrendo, mas eu vou arrumar uma outra plantinha pra colocar aqui. Mas aí, por enquanto, eu deixo essas joaninhas aqui só pra tampar essa terrinha aqui. Eu não quero tirar a terra agora. Eu tô deixando assim. Então, gente, olha só. Aí, o ideal aqui é colocar umas pedrinhas aqui dentro no fundo pra esconder aqui a fonte, sabe? E eu não fiz. Deixei assim mesmo. Isso aqui é uma garrafa, um garrafão que tá aqui dentro, a metade dela, né? Que eu achei melhor colocar assim. Mas dá pra fazer direto no cimento também, que dá super certo. Aí, eu deixei esse lugarzinho aqui, olha, que é pra poder colocar alguma coisinha também. Aí, é só ir trocando. Eu fiz assim, olha, tudo de cimento, gente. Olha, tudo simplesinho, ó, de cimento. Tá até empoeirado aqui, ó. O cogumelo, fiz umas folhinhas, olha, que já até quebrou aqui a pontinha. Mas é isso aqui. Olha que legal, gente. E aqui, olha, eu fiz. Não dá pra eu mexer porque isso é pesado, olha. Deixa eu mostrar aqui por baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu fiz aqui, ó, tipo um vazinho aqui, ó, preso aqui. Mas isso aqui eu coloquei cimento mesmo, olha. Mas se quiser, pode deixar aberto pra colocar terra de verdade e colocar uma plantinha de verdade. Só que eu não quis. Eu coloquei mesmo, foi isso aqui. Tá até tudo empoeirado, gente, olha. Mas é isso aqui. Coloquei umas folhagens aqui de artificial mesmo. Olha só, gente, que legal que fica. Deixa eu dar uma voltinha aqui pra vocês verem. Ah, é tão gostoso esse barulhinho da água, sabe, descendo. Aí eu deixei duas quedas aqui. A primeira e essa aqui, ó. É uma fonte pequena, tá? Mas eu amei. E eu vou ver se eu faço mais fontes, que eu adoro isso. Eu amo essas coisinhas. Então é isso. Então vamos lá que eu vou falar do... O que que aconteceu aqui em casa. Vamos lá. Essa semana, né? Nossa, Deus. Foi terrível. Por quê? Porque a Mel... Vocês conhecem a Mel, né? Olha aqui, ó. Dona Melzinha. Mel! 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 Oi, quem tá mostrando aqui, né? Não. Oi, Mel! Oi, Mel! Oi, Mel! Linda de mamãe! Ah, tutu, ai, gente. Oi, tutu, tutu, ai. Ai, meu Deus! Bom, tô gravando elas. Ganadinhas, né? Ah, Mel! Mel! Momento fofurice? Então, gente, olha o que eu tenho que falar pra vocês. Eu tenho que... Tudo que acontece aqui, eu passo pra vocês, né? Essa semana, no dia 12, sexta-feira agora, a gente passou um aperto aqui com a Mel, gente, porque apareceu uma cascavel aqui no quintal, né? Mas fez um barulhão tão alto, gente, que a gente pensou que era barulho na boia, sabe? Da caixa, caindo água. Chegou na hora, não era nada. Aí, as cachorras latindo. Mas, como normalmente elas ficam latindo, o que elas mais fazem na vida, aí, eu peguei e viemos aqui, né? Pra ver aqui no quintal, que a gente tava dentro de casa. E chegamos aqui, né? As cachorras latindo, que a gente... Mas tá aqui, ó. Será que tá subindo aqui? Tá subindo. Bombeiro, né? Eu, hein? Então, aí, chegamos aqui, as cachorras estavam segurando aqui uma cobra, que segurando, não, que eu quero dizer que tava latindo ali, a cobra já tava... Com bote. Com bote armado já. Então, aquilo foi desesperador pra mim, pro Fabrício. Vem cá, Mel! Aqui, Mel! Vem cá! Ela tava aqui. Aí, ela acabou sendo mordida pela cobra. Foi um desespero danado. Olha lá. Mel! Ela é vergonhosa! Ela é tímida! Mel, Mel! Melzinha! Ah, coisinha linda! Tá vendo, gente? Aí, pegou em cima do olho, não desse aqui, do outro. Do outro. Daqui. Mordeu o olho dela, gente. Por cima, bem por cima. Vem cá, vem cá, meu calinho do Maninho. Ah, outra, sem vergonha, já vem. Essa aqui não tem vergonha, não, gente. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Dá licença, Mel. Oi, pequena. Então, deixa eu botar mais alto aqui pra ver, ó. Mel! Mel! Então, gente, pegou em cima do olho dela. Gente, foi terrível, terrível. Porque aí a gente tava com aquela correria, né? Com ela. Conseguimos matar a cobra. Eu chamei meu vizinho. Vizinho matou a cobra. Aí, depois veio meu irmão. Eles botaram fogo nela porque ela estava esperando filhote. E a Mel, ela ficou... O olho dela inchou. A cabeça foi inchando. O olho, né? Forrido. Aí foi que ela correria. Nossa, que já era noite, já. Procurando um veterinário, né? Pra ter o soro, né? Pra ela. E a gente não conseguia falar com os veterinários. Porque chamava, chamava. Ninguém atendia. Porque já era dez e pouca da noite. Deixa eu mostrar ela aqui. E tinha veterinário que não tinha o soro. Então, até que a gente conseguiu uma clínica que tava aberta e levamos ela. Ela ficou lá internadinha, tadinha. Mas ficou muito ruimzinha. Mas, graças a Deus, no dia seguinte já pegamos ela. Eles falaram que ela já tava melhorando. Não precisava mais ficar lá internada tomando soro. Aí a gente trouxe ela pra casa e estamos cuidando dela aqui. Foi sexta-feira isso, né? E hoje é segunda-feira. E, graças a Deus, ela tá bem. O olho dela já desinchou bastante. Mas, gente, isso pra gente foi terrível. Porque nós amamos nossas cachorrinhas. A outra. Mas, graças a Deus. Deus foi tão bom que guardou ela. E outra coisa, gente. Foi um livramento que Deus deu pra nós. Pra mim, pro Fabrício. Porque se elas não vissem? Né? E quem ia passar risco aqui seria eu e o Fabrício. Né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Abaixada. É a minha guerreira, gente. Essa aqui é a minha guerreira. As outras também, sabe? Mas elas são mais cautelosas, né, Fabrício? E a Mel, não. A Mel vai pra cima, não quer nem saber. Enquanto ela não consegue pegar os bichos. Qualquer bicho. Enquanto ela não consegue pegar, ela não sossega, sabe? Não tem limite, não. Mas é tudo isso, gente, pra proteger a gente. Então, gente, ela perdeu a vista mesmo, tá vendo? Olha. Olha o reflexo. Olha a outra. Nem dá reflexo. Ó. Encosta. Olha. Nessa vista ali foi aonde a cobra mordeu ela. É. E ela, tadinha, perdeu a vista. Mas ela perdeu a vista, mas tá com vida, né? Graças a Deus. Tadinha. Ficou, ficou defeituosa, tadinha. Essa guerreira, né? Mas a gente tinha ela do mesmo jeito, né? É. Agora mais ainda. É, coisa fofa. Mais ainda agora, né? Porque ela é muito protetora, muito guerreira. Uhum. Ela protege muita gente. Acabou perdendo a vista. Então, mas tá bom, gente. Tá bom. Tá com vida. É importante, né? Tadinha. Vai continuar sendo dengozinha e caçadora. Né? Acabou. Se fosse o escovo, já teria pegado o pacote e saído correndo. Acabou. Acabou nada, tô vendo ali. Acabou. 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 Mais um. Ó, só mais um e chega. Tem que guardar pra amanhã. É o rabo dela. Pra depois de amanhã. Pra depois, pra depois. E pra depois. O que é? Nossa. Fala só pra depois. Tadinha. Até hoje não tem jeito pra depois. Tadinha. E que mão que tá? Não tá. Errou. E que mão que tá? Tadinha. Tadinha. Tadinha.